Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu quero mostrar pra você duas ferramentas que a empresa La Roque Revestimentos adquiriu esses dias. E por que eu vou mostrar isso pra você? Porque ontem eu fui jantar com meu amigo Hércules, pastor e amigo, e ele perguntou assim, La Roque, como é que você cresceu nessa área? Porque ele me conhece como pastor e não conhece a minha história profissional. E eu falei pra ele o seguinte, Hércules, eu investi na área do conhecimento, investi na área de ferramentas, eu fiz investimentos. E o que que acontece pessoal? Esse andame aqui, essas ferramentas eu comprei na Kirtous, o dono de lá é um cara excelente, o André, um cara tremendo, eu era diretor numa outra empresa e sempre foi muito amigo, tive já o prazer de conhecê-lo pessoalmente, por isso estou fazendo esse vídeo, tá? Então eu quero te apresentar aqui, esse andame, esse andame pessoal, ele além de te facilitar a tua vida numa obra, né? Você poder trabalhar numa obra, por exemplo, fazendo um fogo de forma muito mais prática, muito mais fácil, Esse andame também, ele consegue fazer o que um outro andame vai fazer com muita dificuldade, por quê? Porque ele consegue, você consegue colocar a plataforma, é, tipo, a cada 5 centímetros você consegue subir ou descer a plataforma. Então você consegue trabalhar em situações que você vai ter que colocar ele em cima de um degrau de escada, ou outra situação parecida, ok? Então é muito, mas muito top mesmo esse andame. E outra coisa que nós compramos, pessoal, foi esse carrinho aqui, que é um carrinho para transporte de placas, tanto placas de drywall quanto placas cimentícias, e também serve para outras coisas, como painéis de MDF, tá? Então ele serve para aquela situação em que você vai trabalhar, vai descarregar o material longe, né? Do teu local de trabalho, por exemplo, nós estamos numa obra ali no Meier, que nós temos que largar o material na calçada, né? E depois te levar pelos corredores até chegar na loja que nós estamos trabalhando, né? Então é uma distância boazinha para se carregar peso lá na mão. Então eu adquiri esse carrinho aqui para quê? Para facilitar a vida do pessoal que trabalha comigo, tá ok? Isso vai nos trazer praticidade, isso vai nos trazer mais produtividade, pois esse andame vai trazer muita produtividade, também como esse carrinho, né? E isso, pessoal, é o que faz o diferencial. O cliente olha para você, ele olha para a tua empresa, e ele diz, pô, essa é uma empresa que investe em ferramenta, investe em conhecimento, e isso te traz uma credibilidade no mercado como um todo, tá? Se hoje, graças a Deus, nós já participamos de vários projetos com outras empresas, em parcerias com outras empresas, empresas até mesmo multinacionais, né? Foi por quê? Porque essas empresas olham para a nossa empresa e vê a nossa empresa como uma empresa que investe em conhecimento, investe em ferramenta, investe em capacitação, e tudo isso traz o crescimento. Quanto mais você investe, mais você recebe, tá bom? Fica essa dica aí para você, que como eu, é louco por drywall.